Iremos agora unir as duas partes da bolsa, deixando a abertura para o zibra. Nesta bolsa eu vou usar um zíper traturado de 50 centímetros, eu escolhi uma cor semelhante ao meu fio, você pode usar o zíper da sua preferência, fica muito bonito também quando feito com zíper de metal. Eu irei medir os 50 centímetros e como é uma bolsa restangular, fazer o possível para que o início e o término do zíper fique mais ou menos paralelo nesses dois lados. Música 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 Eu posicionei aqui mais ou menos onde eu vou colocar o meu zíper. Essas pontinhas aqui vão ficar escondidas no interior da bolsa. Então, esse é o começo e esse é o final. Música Eu vou colocar dois marcadores pelo exterior. Música Música Irei remover o zíper e verificar a quantidade de pontos de cada lado para ver se isso realmente está posicionado na mesma direção. Música Eu vou contar os pontos pela lateral. Música Vou olhar aqui a partir de um dos marcadores. Vou olhar o ponto no qual ele foi feito. Música Verificando por aqui, eu posso ver que o marcador foi colocado no número ponto a partir da extremidade do MDF. Música O outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Também no nono. Então, eles vão colocar bem paralelos um ao outro. Eu irei pegar a outra metade da bolsa e fazer o mesmo. Eu também contei nove pontos abaixo. E deu certo essa quantidade de pontos para o tamanho de zíper que eu estarei utilizando nessa bolsa. Você verifica qual vai ser a melhor opção pra você. Tentando ao máximo manter o início e o final do zíper paralelos para que o acabamento fique bem legal. Então, para fazer a costura dessa bolsa, nós vamos utilizar uma agulha e um fio bem comprido da mesma linha que você usou para fazer o crochê. Vamos prender o fio no interior da bolsa, próximo a um dos marcadores, que vai ser onde iremos começar a costura. Música Eu irei dar um nozinho deixando uma ponta comprida, que sendo essa ponta comprida, vai ser mais fácil de esconder o fiozinho depois. Inicialmente, eu vou apertar o nozinho e vou levar a linha até o primeiro marcador. Música Música Quando terminamos de confeccionar a peça de crochê, Podemos ver essa aqui, a última carreira. E olhando aqui na lateral, temos os pontos da carreira de pontos baixíssimos, que fizemos para dar um acabamento bonito nessa peça. Iremos uni-la utilizando a penúltima carreira, a carreira de pontos meio e baixo. Para que a tira de pontos baixíssimos fique exposta na lateral. Levei a linha aqui, por entre os pontos, até o ponto antes do marcador, que o marcador tá marcando onde irá começar e onde irá terminar essa abertura. Iremos agora posicionar as duas partes juntas e vamos começar a costura em forma de trig-zag. Saí aqui no meu primeiro ponto, vou vir aqui na outra metade da bolsa e pegar o primeiro ponto deste lado. Aperto bem, eu venho aqui no próximo ponto. E um lado eu vou vir por dentro da bolsa e no outro eu irei por fora. Aqui eu venho por dentro, agora venho por fora, pego o próximo ponto. Venho no próximo, por dentro. No próximo ponto, de fora pra dentro. Agora, o próximo de dentro para fora. E vou continuar assim até chegar nos marcadores do outro lado da bolsa. Chegamos aqui no final. Estou unindo aqui a última, a última parte. Lembrando que eu coloquei os marcadores de onde irá começar e terminar a abertura. Eu não irei prender aqui, como eu não prendi do outro lado. Terminado aqui. Agora, eu tenho que arrematar e esconder a estrelinha. Vou passar mais uma vez aqui pra dar um nozinho. Vou levar pro interior da bolsa. No interior, irei dar mais um nozinho e esconder a linha entre os pontos. Lembrando também que devemos arrematar a ponta que iniciamos essa costura. Dá um nó bem apertado e puxa bem entre os fios, que ela vai ficar bem escondida e camuflada nos pontos do crochê. E terminado de fazer a costura da união das peças, vai ficar desta forma. Podemos tirar esses marcadores. No interior, fica desta forma. Podemos ver aqui os bolsos. Agora, nós iremos costurar o zíper na nossa bolsa. Tchau. Tchau. Tchau.